Fala turma, Danilo Zanini por aqui e é o seguinte Estamos de mudança de escritório A gente tá aqui organizando as nossas coisas pra sair do WeWork E num espaço de trabalho maior Vem comigo que eu vou mostrar o restinho, não mostrei tanto esse escritório Mas eu vou mostrar ali a gente organizando as coisas E também o nosso novo escritório Todo esse processo de mudança Olha só que da hora Galera ali arrumando Leozinho, meu irmão, Filipão Olha as coisas lá, ó O que você tá fazendo aí, Leozinho? Tô arrumando as coisas, Dagna Galera, estamos mudando de escritório Turma, tô com um aperto assim no coração Tão gostoso assim, sabe? Olha aqui o nosso espacinho Tá meio bagunçado porque a gente tá terminando de arrumar Olha a nossa vista aqui Próximo a Faria Lima, um quarteirão Alguns grandes prédios de bancos, enfim Então esse aqui foi o nosso espaço Que a gente ficou por seis meses Agora a gente tá finalizando, arrumando A gente vai mudar aqui pra perto Mas pra um espaço um pouquinho maior Bem bacana Então eu vou mostrar nesse vídeo Toda essa parte de mudança Aqui e lá Então tamo junto E vem acompanhar com a gente essa jornada Então segue lá no Instagram Arroba Danilo Zanini Tamo junto e até mais Então, Cleozinho pronto Maninha, Felipão Bora Olha aqui Partiu É nice Se liga só o que é um escritório na modernidade Olha só a gente chegando no prédio novo, se liga Olha só a gente chegando no prédio novo, se liga Olha a entrada E o escritório aqui, ó É nice Vamos lá, vamos lá Leozinho, fala comigo Tamo chegando no escritório novo E aí, qual que é a sensação? Tá feliz? Tô Muito? Muito, mano Muito mesmo? Você é louco Olha que da hora, galera A entrada Faltou o Aliceno pro nós É, cadê esse peruano? Peruano? Tamo te esperando Peruano, tamo te esperando Ih Vamos mostrar aqui a entrada Como que vai ser Olha o Felipão chegando Com o escritóriozinho dele na mão, ó Olha o escritório do Felipão na mão, ó Cada um que tem o escritório portátil Tá felizão, Felipão? Tá felizão? Sass Ih Sei, sei Vamos aí Vamos aí Vamos aí, tio Vamos aí Vai tola pra caralho, né? O que é a diferença da sala? Fala aí Fala os menininhos Olha aí, ó Olha aí Olha só a sala, tio Quatro lugares Cinco Dois Quatro com cinco Nove com dois Onze, ó Acertou Ah, miserável Aqui tem uma sacadinha Sacadinha Vai abrir, vai abrir Que não vai abrir e tá fechado Galera, é o seguinte Completamos o ciclo do novo escritório Vocês acompanharam aqui a saga A gente carregando o escritório na mão Eu, o Leozinho Meu irmão Felipão Olha só Quem chegou aqui agora O novo O novo integrante O novo parceiro Um, dois O nosso novo integrante É o que faltava pra chegar Agora Alessandro Nosso novo sócio Nosso novo parceiro Aqui nesse empreendimento Da Faria Lima Tamo junto Tamo junto Tamo junto Tamo junto Daqui vão sair os maiores eventos Os maiores projetos Os maiores Enfim As maiores transformações do mercado financeiro A gente vai ajudar você A se relacionar com o teu dinheiro Operar A você lidar com a bolsa Dólar, índice, opções Fala aí Alessandro Aguarda aí Certeza Podem aguardar novidades Coisa boa Coisas futuristas A gente não se juntou pra brincar Foi sim pra te ajudar Ó Vamos junto ou não? Vamos com tudo Mercado de opções Tape read Vamos transformar o mercado financeiro Com muito conteúdo Aprendizado É isso aí Galera Então tamo junto Fica vendo o que nós três Vamos fazer aí nos próximos meses E nos próximos anos Fui